Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo da matemática simples. Hoje temos um exercício com gráficos e funções. Se quiserem podem saltar a parte teórica, se já souberem, e passar logo à parte prática. Estes são os tempos na descrição do vídeo. O exercício diz-nos o seguinte, nos referenciais 1, 2, 3 e 4 estão as representações gráficas de 4 funções, respectivamente. Estabelece a correspondência entre as funções f, g, h e i e os respectivos referenciais, sabendo que f de x igual a menos 1 meio de x mais 4, g de x igual a 1 meio de x mais 4, h de x igual a 1 meio de x menos 2 e i de x igual a menos 2x. Olhando para os gráficos, rapidamente percebemos que estes gráficos são gráficos que representam retas. Então as nossas funções vão ser funções que representam retas. E para funções que representam retas, nós conhecemos uma função especial. É a nossa querida função afim. A função afim, como é conhecida, é a equação da reta. É com esta equação que podemos desenhar uma reta. A função afim, também conhecida como função do primeiro grau, é uma função matemática que pode ser representada pela fórmula y igual a mx mais b. Vamos então entender o que é que significa cada termo da equação. Temos nesta equação um mx e um b. A letra m antes do x representa o coeficiente angular, ou o declive da reta, ou ainda a inclinação da reta. Este coeficiente é particularmente importante porque indica se uma reta é crescente ou decrescente. Se o m for positivo, ou seja, o m é maior que zero, então vamos ter uma reta crescente, que é o mesmo dizer que a reta está a subir. Mas se o m for por outro lado negativo, o m é inferior a zero, então teremos uma reta decrescente, ou seja, a reta está a descer. E temos ainda outra parte importante da equação da reta, que é aquela letra b. Essa letra b é chamada de coeficiente linear, ou ordenada na origem. Indica-nos o ponto onde a reta intercepta o eixo dos y, ou seja, o sítio onde a reta corta o eixo dos y. E com estes dados podemos começar a analisar os gráficos e as funções. Vamos então analisar a função f de x. f de x é igual a menos 1 meio de x mais 4. Vamos começar por identificar o coeficiente angular, lembrando que o coeficiente angular ou declive é dado pela letra m, que representa o número que está atrás do x. Neste caso, o nosso coeficiente angular ou declive é menos 1 meio. Sabendo que temos um coeficiente angular negativo, então vamos ter uma reta decrescente. Não esquecer que se este valor for positivo, a reta é a crescer. Está a subir. Se for negativo, é decrescente. Está a descer. Como é decrescente, podemos eliminar os gráficos 2 e 4. Pois neles encontramos retas crescentes. Estão a subir. Ficamos então com as opções 1 e 3, que são as únicas retas decrescentes. Para desempatarmos, temos que estudar a letra b desta função. A letra b é ordenada na origem. Ou o coeficiente linear. É o valor onde o eixo dos y é interceptado. Ora, a nossa função f de x diz-nos que este valor, o coeficiente linear, é 4. A ordenada na origem é 4. Ou seja, quando o x é 0, que valor é que o y tem? Neste caso, 4. E dos dois gráficos apresentados, podemos claramente ver que a opção 1 não pode ser, pois o eixo dos y é interceptado no ponto 0, restando apenas o gráfico 3. Então, o gráfico 3 é a representação gráfica da função f de x. Coeficiente angular negativo, reta decrescente. E a reta intercepta o eixo dos y na ordenada 4. Vamos passar para a função g. g de x igual a 1 meio de x mais 4. Vamos começar por identificar o coeficiente angular. Neste caso, o nosso declive ou o coeficiente angular é 1 meio. Portanto, se temos um coeficiente angular positivo, vamos ter uma reta crescente. Como é uma reta crescente, podemos eliminar os gráficos 1 e 3, pois neles encontramos retas decrescentes. Ficamos então com as opções 2 e 4. Mais uma vez, temos que estudar a letra b desta função. A função g de x diz-nos que este valor, o coeficiente linear, é 4. Ou seja, a ordenada na origem é 4. E dos dois gráficos apresentados, podemos claramente ver que a opção 4 não pode ser, pois o eixo dos y é interceptado num valor negativo. E o nosso coeficiente linear é positivo. Logo, resta apenas o gráfico 2. O gráfico 2 é a representação gráfica da função g de x. Coeficiente angular 1 meio. É positivo, portanto a reta é crescente. E a reta intercepta o eixo dos y na ordenada 4. Passando à função h de x, h de x é igual a 1 meio de x menos 2. Os mesmos procedimentos. Identificar o coeficiente angular ou declive. Neste caso, é novamente 1 meio. Novamente, temos um coeficiente angular positivo. Então, vamos ter uma reta crescente. Como é uma reta crescente, podemos eliminar os gráficos 1 e 3. Aliás, o 3 já estava eliminado. Ficamos com as opções 2 e 4. A opção 2 já está escolhida, que representa a função g de x. Ficamos apenas com a opção 4. O gráfico 4 é então a representação gráfica da função h de x. Coeficiente angular positivo. Reta crescente. E a reta intercepta o eixo dos y na ordenada menos 2. E por exclusão de partes, a função h de x é representada pelo gráfico 1. Vamos ver se é verdade. Coeficiente angular negativo. É menos 2. Implica que a reta tem que ser decrescente. Tínhamos os gráficos 1 e 3 com retas decrescentes, mas o 3 já foi escolhido. Logo, resta-nos o gráfico 1. O coeficiente linear, neste caso, é 0. O b não existe. Chamamos este tipo de funções, funções lineares. É um caso particular de uma função afim, onde a ordenada na origem é 0. Assim sendo, o gráfico 1 é então a representação gráfica da função i de x. Coeficiente angular negativo. Reta decrescente. E a reta intercepta o eixo dos y na ordenada, 0. O coeficiente linear, ou ordenada na origem, é 0. Bom pessoal, espero que tenham entendido como é que se pode identificar os gráficos de uma função afim. Funções afim são retas. Para identificar o gráfico correspondente, temos que estudar o coeficiente angular, ou declive, e o coeficiente linear, ou ordenada na origem. Começamos por ver se as retas são crescentes ou decrescentes, e depois vamos ver onde é que o eixo dos y é interceptado. Ficam aqui as soluções e o resumo deste exercício. Obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.